Olá, eu sou o Magnum Borgo, em mais um tutorial de Nuke. Neste treinamento vamos continuar no projeto do sabre de luz, porém eu vou mostrar uma nova maneira de animar a espada sem precisar fazer muita rotoscopia. Vamos lá! O método vai usar o Nod Tracker. E usando os trackers, nós vamos dirigir a imagem que nós queremos colocar aqui em cima da espada. Vai funcionar mais ou menos assim. Com o Nod Tracker, eu vou criar dois trackers, um para a base e outro para o topo do sabre de luz. E daí nós vamos manualmente animando esses pontos e reposicionando os trackers em cada frame. Veja que é bem mais rápido fazer isto do que ficar movendo os pontos de uma rotoscopia. Então basta pegar o tracker e colocar na posição correta. Então eu vou seguir fazendo aqui. E assim que estiver pronto eu volto para fazer o setup final deste elemento. Eu finalizei aqui todas as posições. Certo? Vamos observar aqui. Pressionando O algumas vezes você pode alternar entre várias visualizações de overlay. As curvas aqui, elas às vezes atrapalham um pouco. Mas eu acho que elas são um elemento bem interessante aqui na hora de animar estes pontos. Pois, observando aqui como a curva está fluindo, por certas vezes você pode fazer ajustes. Então, por exemplo, a curva está vindo aqui. Aqui ela ficou meio reta, né? A gente poderia, por exemplo, pegar este ponto e deixar a curva mais fluida. E isso vai ter um resultado melhor na hora que a gente visualizar aquela animação. Preparado todas as posições dos trackers, o que nós vamos fazer? Os trackers vão gerar informações de transação, rotação e escala. Então, eu tenho que habilitar aqui estes atributos. Eu vou vir aqui no transform e vou setar para match move. Quando você seta para match move, a gente faz com que um objeto siga a posição daqueles trackers. Aqui no shutter offset eu vou mudar para centrado, centred. E vou ligar o motionblan para que a gente já veja o resultado com o motionblan. Colocar um valor de 1 por enquanto. Agora, nós temos que escolher um frame. Vou fechar isto aqui. Temos que escolher um frame para desenhar o sabre. Escolher um frame que esteja completo na tela. Por exemplo, esta posição aqui, frame 50. Vou criar meu nó de rotoscopia. Vou mudar o nome dele. Sabre 02. Vou mudar o output para RGBA. E vou começar a desenhar. Vou pegar o B-Spline. Criar dois pontos na base. E alguns pontos aqui para criar a curva. Voltar aqui para a base. Fechei a curva. Vou pressionar SHIFT Z. Que é o atalho para cusp. Esses dois pontos aqui eu vou dar cusp também. SHIFT Z. Vou fazer um pequeno ajuste aqui. Deixar a ponta do sabre mais bonito. E aqui vou colocar na posição. Então, frame 50 é o nosso frame de referência. Voltando aqui no Tracker. Eu tenho que dizer qual que é o frame que vai ser usado. Como eu desenhei no frame 50. Eu vou setar aqui para frame 50. Poderia clicar nesse botão para setar para o frame atual. Vou ligar a rotoscopia no Tracker. E vamos visualizar o que está acontecendo. Veja só. Vou colocar isso aqui em cima da imagem. Usando um nó de Merge. E visualizar. Vou fechar os nós para tirar os overlays. Vamos dar uma olhada como isso está ficando. Olha, um resultado bem interessante. Porém, tem um pequeno detalhe aqui. Que faz toda a diferença. Quando a gente abre o Tracker. Veja que o centro do movimento. Está no centro da espada. E não na base. E pelo fato desse centro do movimento aqui estar nessa posição. Em alguns momentos. Nós vamos ter um Motion Blur bem estranho. Deixa eu localizar um aqui. Aqui no frame 17 é um bom exemplo. Tirar o overlay. Pelo fato do centro do movimento estar aqui. Ele criou esse Motion Blur estranho. Que não corresponde ao que a gente precisa. Então, o que a gente tem que fazer para arrumar isso? Olhando meus Trackers. Eu tenho o Track 1 na base. E o Track 2 na ponta. Se eu desabilitar o atributo de transação. Do Tracker 2. Ele vai começar a usar aqui. Apenas a transação no ponto da base. E quando a gente vier aqui no Transform. Você vê que o centro. Foi movido aqui. Para esse ponto. Então agora a gente vai ter um Motion Blur. Muito mais correto. Manacena. Com um resultado bem mais satisfatório. Observando o Sabre em cima da imagem dos atores. Agora eu posso fazer algumas pequenas modificações. Caso sejam necessárias. Então eu ligo aqui meu Overlay. Volto para o menu do Tracker. E faço pequenos ajustes. Eu quero cobrir as vezes alguma região. Que está escapando. As vezes alguns pixels para um lado e para o outro. Por exemplo aqui. E ai vamos fazendo ajustes. E até finalizar essa espada. Lembre que esse modo que está apenas com o Tracker. É a segunda opção do Overlay. Pressionar O. Até subir as curvas. E daí fica só com os Trackers. Eu acho um pouco mais fácil. Vou parar esse vídeo por aqui. E na parte 3 a gente vai ver como fazer a composição final então. Desses elementos. Um abraço e até lá. Tchau.